Bom, pra comemorar 100 anos da Warner, é óbvio que lá dentro da HBO Max a gente vai ter uma coleção dos 100 anos da Warner, né? Eu vi, já tá disponível, você entra na HBO Max, procura ali nas playlists, você vai ver essa coleção, já tem o logo dourado de Warner 100 anos e várias indicações, porque o pessoal fala assim, ah, eu quero saber mais então sobre a Warner, quero saber quais são os filmes mais clássicos, mais premiados, tem lá. É super difícil de escolher o que você vai assistir, porque lá dentro tem muita coisa, então aproveita essa coleção, porque já pega esse timing de celebração dos 100 anos da Warner. Então tá aí, ó, algumas dessas indicações. E é claro que a HBO Max entraria na festa de 100 anos da Warner, né? Olha só essa playlist especial que tem na plataforma. Essa seleção de filmes vai te fazer viajar pelo tempo e conhecer mais da Warner junto com a gente. Tem histórias que não podem ficar de fora, como Elvis e King Richard. Tem aqueles que acabaram de chegar na festa e, lógico, o pessoal da TV. Até porque séries como Friends, The Big Bang Theory e O Maluco no Pedaço mudaram o rumo da TV, né? Os blockbusters que conquistaram o mundo. Tem filmes como Matrix, Troia, Eu Sou a Lenda e o inesquecível Se Beber Não Case. Looney Tunes, Tom e Jerry e Space Jam, entre tantos outros. Sem eles não seria a mesma coisa, né? A lista também traz os clássicos pra festa, além do mundo mágico e diretores que marcam a história da Warner. Tem Christopher Nolan, Clint Eastwood, Patty Jenkins, entre tantos outros. E os grandiosos heróis da DC não ficariam de fora dessa comemoração. Então pode pôr o seu uniforme de herói e aproveitar a sessão com filmes como Adão Negro, Esquadrão Suicida e até mesmo a trilogia de filmes do Batman. E são 100 anos e ainda tem muitas histórias pela frente pra serem contadas. Então se prepare pros novos capítulos dessas histórias. A melhor playlist de 100 anos da Warner você encontra na HBO Max. É, esquece, eu falei que ia ficar mais fácil pra gente decidir o que a gente vai assistir, mas não, tem muita opção boa. Verdade, ó, a gente já deu umas outras dicas pra vocês e continua dando dica aqui. Então dessas que a gente mostrou, coloca aqui qual que você indica mesmo, qual que é o melhor desses filmes. Coloca nos comentários que eu quero ver. E agora é o momento de você deixar o like pra falar que você gostou desse vídeo. E também a gente volta amanhã? Com certeza, né? Vídeo todo dia aqui, gente, óbvio. Até amanhã. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.